A CIDADE NO BRASIL Vai casar? Vamos irmão! Vai botar um desconto bom! Vem! Salvador está precisando de um cara igual a esse! De um homem! Dignidade! Cheio de honestidade! Porque até agora ninguém tem falha de falar daquele homem! Um homem bom! Um homem que trabalha! E eu tenho certeza que esse prefeito já ganhou! O meu voto e do Esperança é de ser Mineto! Não tem outro! É Neto! É para o Esperança! Tchau!